Neste tutorial de desenho, você confere como desenhar o Murdoch de gorilas. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos dar uma olhadinha em como desenhar o Murdoch. Então você conhece já, aqui a gente fez um tutorial já de gorilas e é o Jamie Hillert. É um maluco que desenvolveu essa identidade visual muito maneira. E como você sabe, todo artista tem a sua evolução e os traços dos personagens mudam com o tempo. E aqui eu vou tentar fazer o que eu considero uma versão mais contemporânea aqui do Murdoch. Ainda assim não é lá tão atual, mas eu acho que é uma versão maneirinha dele. E é também uma daquelas que eu vi naquele clipe do Spirit House lá, o Saturn Bards. Eu espero que vocês curtam aí. Então vamos lá, aqui a gente vai fazer o rosto um pouquinho pro lado, o que é sempre legal. Então vamos lá, essa vai ser a nossa base. Uma bolota, uma linha cortando a face ao meio e aqui esta curvinha mais um pouquinho pra baixo. A gente vai tá fazendo um ângulo um pouquinho, talvez nem tanto, né? Alguma coisa assim que a gente vai fazer aqui neste cara pra esta cara funcionar. Então vamos utilizar isso daqui pra fazer no mundo real. Eu vou fazer aqui uma bolota. Vamos lá. Beleza. Saiu até que fácil hoje, né gente? Vamos puxar aqui, ó, uma linha... Eu queria tanto poder usar a caneta mais parecida com o lápis, mas não acontece, né? Vamos fazer aqui uma linha no meio dessa cara. Vamos fazer também, galera, ó, aquela linhesa, linholita aqui. E também uma linha aqui pra esse canto, ó. Isso aqui vai ser importante pra gente localizar o início da azureba. Então vamos nessa. Por aqui, eu acho que eu vou considerar esse personagem, que já como é um personagem tão adaptado, né? Tão diferente já. Eu acho que eu vou considerar isso daqui como o início da narigueta dele. Mas eu quero muito resolver o rosto primeiro. Então vamos fazer aqui, ó. Imaginar onde seria a testa. O bicho tem uma franja na cara, então não vai ter muita testa acontecendo. O nariz dele é pequenininho, vai vir por aqui. Ele vai ter uma bocona aparecendo pra cá. Então o queixo dele provavelmente seria algo por aqui, né? Eu acho. Então vamos tentar com isso e ver o que acontece. Qualquer coisa, a gente pode fazer ajustes. Eu acho que isso é muito legal. Você não tem que, em situação nenhuma, acertar tudo de primeira, né? Isso aqui não é uma competição, né? Pra ver quem acerta mais. É realmente tentar ali encontrar um método pra você reproduzir o personagem que você gosta. E isso pode envolver um certo tipo de ajuste, de tentativa e erro. Eu acho que algo assim já vai ser muito legal pra gente. Eu vou subir ainda mais esse nariz, ó. Vamos subir ele pra cá, beleza. Uma coisa legal do nariz do Murdoch, né? Que ele é completamente adunco aqui em cima. E ele tem aqui uma bolotinha aqui embaixo, né? Ele tem um nariz bem diferente do resto da turma, né? O resto da turma tem aquele narizinho assim, né? Ele não tem isso, né? Ele tem uma coisa mais assim. O que é legal, né? Ver a variação nos próprios personagens. Porém, aqui eu vi algo no estilo do desenho do Hewlett que pode ser resumido como algo assim. Eu acho legal. Algo interessante desse personagem é que além dele ser um pouquinho diferente por causa desse nariz e outras coisas. Eu acho que ele é um daqueles que tem realmente uma das características mais malucas. Que é aquele olho que me parece muito grande. É muito grande esse olho. O olho é enorme e realmente colado ali com o nariz. Então a gente vai tentar fazer este zoião gigante aqui também. E lógico, né? Recheado aqui de olheiras e marcas aqui nos olhos. Porque esse bicho não dorme. Deve estar só no uso ali de substâncias alucinógenas. Eu vou fazer ele olhando aqui pro cantinho. Eu acho que isso vai ser legal. Porém, a gente precisa lembrar de fazer este olho aqui sem preencher. Porque o Murdoch tem um olho mais claro que o outro, né? Aquele olho meio vermelhinho. Eu não sei exatamente o motivo. Certamente existe uma lore super gigante detalhada do porquê. Então vamos fazer aqui este narigote. Beleza. E se você souber, por favor, escreve aí nos comentários. Eu quero muito descobrir mais detalhes sobre os personagens. Você que realmente lê todas essas paradas aí. Você pode ver que eu não desenhei o olho inteiro. Porque a franjota dele aqui vai cobrir toda essa parte do rosto. Então eu não vou me preocupar muito aqui no momento com coisas que serão cobertas. O ideal eu acho que é que você faça realmente toda a estrutura aqui da face dele. Mas é que é um pouco perturbador imaginar esse rosto. E aqui no beiço eu vi duas opções, né? Eu vi algo assim já acontecendo, ó. E eu acho legal, mas eu também já vi coisas mais assim. Eu não sei exatamente o que a gente pode fazer aqui. Eu acho que vamos tentar com isso e ver como é que fica. E aí, a qualquer momento, a gente pode decidir fazer alguma outra coisa, né, galera? Algo importante é que a gente ainda tem que seguir aquela regrinha de que o beiço vira pra cima aqui no meio. Isso tende a ser uma orientação muito boa pra desenhar qualquer personagem do estilo do Gorillaz, beleza? Então aqui embaixo... É, eu vou mudar essa boca. Eu não consigo fazer assim. Vamos fazer ela desse jeitinho aqui. A gente tem a representação dos dois lados da cara. Eu acho que é melhor. Certo? Vamos agora fazer... Acho que o que tá me deixando perturbado ainda é a falta de cabelo. Vamos passo a passo. Eu quero fazer aqui, ó. Vamos marcar um lugar aqui bem de leve pra onde vai ser a boca dele. E a gente pode já planejar aqui, ó, uma lingueta. Porque, né, você sabe. Mais do que línguas. E vamos fazer uns dentinhos bem bizarrosos aqui na cara dele. Mas antes disso, eu acho que a gente pode até dar uma esticadinha aqui nessa boca. Eu vou fazer isso mesmo, ó. Vamos puxar isso aqui ainda mais pra cá. Puxar esse beiço aqui. Ok. A gente tem que usar esse espaço aqui, né, galera? Tem espaço nesse rosto que precisa ser preenchido com boca. Então, vamos fazer isso daqui. Mais algumas linhas aqui embaixo. Pode até colorir de verdade, né? Realmente fazer um preenchimento aqui. Ó. Vamos preencher isso daqui pra ficar bem maneiro mesmo. E, como último ajuste, quer saber? Vamos subir um pouquinho mais esse nariz, ó. Eu acho que esse nariz tem que ser ainda mais alto. Por isso que eu tô dizendo. Esse personagem aqui é realmente incomum em muitos aspectos. Então, vale a pena a gente fazer isso aqui prestando bastante atenção. Show de bola. Ok. Vamos lá. Agora eu tô... Agora eu tô sentindo que o negócio tá andando. Vamos nessa. Vou fazer aqui dentinho. Mais um dentinho. Novamente, né? Os dentes dos personagens de gorilas são completamente, né, tortinhos. O que é um traço excepcionalmente divertido aqui para os personagens. Fica algo único. Fica algo muito divertido. Muito interessante de se olhar. Então, vamos fazer aqui mais alguns... A gente pode colocar um outro dente aqui desse lado, né? Alguma coisa assim, ó. Certo. E aqui a gente pode incluir, sei lá, uma pontinha de linguinha assim. Eu acho que fica interessante. Beleza. E aqui a gente pode colocar até, ó, umas barbichinhas, uns bigodinhos bem característicos aqui do personagem. E quem sabe até, ó, dar uma preenchida nesse lado aqui do nariz. Eu gosto. Eu gosto bastante. Eu acho que funciona legal. Show de bola. Vamos fazer agora aqui o cabelo dele que vai fechar esse conjunto todo. E vai realmente fazer isso tudo funcionar. Aqui do lado tem um cabelinho. E olha só como que eu tô fazendo, né? Esse é o formato principal. Mas a gente acopla alguns outros pedacinhos, né? Isso daqui é uma maneira muito legal de você produzir variedade no desenho. E realmente incluir ali algumas coisinhas diferentes para acontecer. A gente pode fazer isso também aqui acontecendo um pouquinho para esse lado. E vamos refletir um pouquinho sobre como que a gente vai fazer esta cabeleira. Eu sei que aqui de trás a gente vai ter uns tufinhos acontecendo. E mais ou menos por aqui a gente vai ter aquele cabelo descendo bem aqui pela frente, ó. Então planejar. Isso aqui é um planejamento, ó. Você pode ver que é uma linha bem solta, bem levinha. Só para a gente ver o que pode acontecer com o desenho desse personagem. Eu acho que é algo assim, ó. Uma forma bem legal da gente planejar isso. E começar realmente a imaginar aqui como é que esse personagem vai sair com o seu cabelo aqui. Então, ó. Aqui a gente já pode ir fazendo algumas linhas assim. Para a gente ter o zoninho dele. Quer saber? Eu acho que a gente pode fazer esse olho para o outro lado. Vamos testar? Será que fica legal aqui? Já está bem mais bizonho, né? Eu acho que isso pode ser algo que vai ajudar a gente. Eu já estou com medo de novo já do personagem. Ai, meu Deus. Então, algo assim. Beleza. Vamos puxando mais algumas franjinhas aqui. Até a gente chegar aqui no canto. A gente pode puxar tudo isso para cá. Beleza. Vamos fazer mais alguns para cá. E uns fiozinhos soltos por aqui assim, ó. Com certeza vai nos ajudar. Aqui mais algumas coisas assim. E aqui por trás, olha só. Uns espetões capilares. E tente fazer aquela certa quebra aqui dos formatos. Não tente fazer todos eles muito certinhos. Tente dar uma brincada aqui com eles. Mas tendo noção do formato geral do cabelo. Acho que isso é muito importante. O cabelo não é só um conjunto de fios. Ele tem um formato específico e muito importante para que o personagem pareça com ele mesmo. Então aqui você consegue imaginar o fluxo de todos esses fios, né? Que não existem aqui, mas poderiam existir. Já que o cabelo aqui é desenhado com formas bem mais simples e geométricas. Aqui atrás também, ó. Vamos adicionar um pouquinho mais de variedade. Acho que essa é uma dica, pessoal. Faz aquele blocada do cabelo, né? Você bloca ele primeiro. Depois que você tiver isso pronto, você consegue imaginar todas as variedades de outros fiozinhos que você consegue incluir. Acho que o Murdoch podia ter um queixo um pouquinho maior, né? Algo assim, ó. E novamente, eu acho que voltarei atrás. Vamos fazer, ó. Aqui um biquinho. Vamos voltar para o bico. Daremos uma chance ao bico. Vejamos como o bico fica. Quer saber? Eu acho que eu gostei, hein? Ó. Temos um bico. E aqui a gente tem este cantinho de boca. Eu acho que ficou legal. É isso aí. Então o importante aqui também é a gente ter uma certa noção. De que realmente, né? Esse é um personagem que vai muda e muda. Continua mudando bastante com o tempo. Então o que importa é você fazer algo aí que lembra como o personagem é para você também, né? Isso é algo muito importante. Vamos incluir um pescocinho para ele aqui, ó. Vamos fazer aqui uma linhazinha aqui. A gente pode fazer algo mais ou menos assim desse lado. E um musculinho aqui para o pescoço. E a gente pode puxar algo assim muito sem... Um pouco sem... Sem ombro, né? Eu acho que fica legal. Algo mais assim. Olha só. Então, tendo isso daqui, já estamos muito bem na fita. E se a gente fosse, de fato, fazer aqui um estilo de finalização bem parecido com o trabalho do Hewlett, a gente pode fazer o quê, ó? Vamos aumentar um pouquinho esse brush. E a gente pode realmente dar uma preenchida aqui nesse cabelo, ó. Puxando de baixo e de cima. Para a gente manter uma linha iluminada ali no meio, olha só. Então essa aqui vai ser a nossa estratégia. A gente vai preencher aqui os espaços, né? Deixando alguns lugarzinhos ainda em branco. E isso vai ajudar muito a gente a fazer aquela impressão de que o cabelo tem um brilho acontecendo. É justamente esse espaço que não é preenchido, né? Que é deixado de fora. Isso aqui que vai ajudar bastante a gente a fazer o desenho ficar interessante também. Aqui eu vou afinar. Hum, tô gostando, tô gostando. Isso que é o legal, né? A gente vai descobrindo juntos aqui como é que um personagem funciona. Eu acho que isso que é o divertido também, né? Acho que o mais legal dessa série tem sido todos os esforços que eu tenho feito para tentar entender como é que um personagem é. E realmente esse é o tipo de personagem que não tem um modelo único já pré-definido. O máximo que você pode fazer é tentar encontrar uma certa versão que apareceu em um certo tipo de capítulo, episódio, vídeo, filme. E tentar utilizar isso como uma base. Mas o fato é que eles existem. Todos esses personagens existem em momentos muito diferentes das suas histórias. Com técnicas muito diferentes de desenho. Então é muito legal ver como que tudo isso pode... A gente pode tentar encontrar ali a nossa versão daquilo. E vamos puxar aqui de baixo alguns desses fios mais escuros. Vamos fazendo isso daqui, ó. Eu acho que fica maneiro pra caramba, ó. Bem legal. Vamos continuar fazendo isso por aqui. Então a ideia é que eu sempre tô voltando e puxando aqui de baixo, né? A ideia não é ficar fazendo isso daqui, mas sempre algo assim. Então a gente sempre volta lá embaixo pra puxar esses fios. E assim a gente consegue ter aquela coordenação bem legal do fluxo do cabelo. Então vamos fazendo isso por aqui também. Você pode ver que isso aqui dá um certo trabalho. Mas realmente, né? Não haveria como ser de outra forma. Aqui eu vou fazer algo parecido. Eu vou fazer algo mais ou menos assim, ó. E a gente vai deixar um pouco desse espaço aqui no meio vazio. Mas algo que eu vou fazer em breve é realmente colocar aqui uma área bem mais escura. Eu vou aumentar esse brush. E vamos de fato preencher tudo isso que tá acontecendo aqui atrás. Pode ser a área que a gente vai sumir, né? Assumimos aqui que será a área mais escura, mais sombreada desse desenho. Então tudo isso daqui a gente pode realmente preencher bastante. E aí a gente vai mesclar um pouquinho, né? Aquilo que a gente já tinha feito com essas partes mais escuras. E a gente vai ter algo bem maneiro aqui, eu acho, pro nosso desenho do Murdoch de gorilas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial aqui, pessoal. Tem sido realmente muito divertido fazer esse conteúdo. Se você gosta e você quer que eu continue fazendo esse tipo de coisa, por favor, dê o seu like. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar os novos. E também, se você tá afim de conhecer mais sobre desenho, sobre essas técnicas que eu uso aqui, tem o meu curso Introdução ao Desenho, que eu já comentei aqui em todos os vídeos dessa série, que é um curso que eu montei justamente pensando em passar pra vocês o máximo que eu posso sobre esses fundamentos, né? Esse essencial. Porque, né, por mais que seja legal a gente aprender a desenhar os personagens e ver os detalhes deles, eu acho que é muito interessante, a gente consegue aprender bastante. Ainda assim, a base que permite com que você faça qualquer personagem em qualquer ângulo é realmente entender todos os fundamentos que levam pra construção do rosto. E é isso que a gente fala lá, mais de sete horas aí, e meia de conteúdo em vídeo, muito legal pra você acompanhar. E realmente ir estudando essa parte que pode parecer tão complicada no começo, mas que a gente tem tanto interesse também. Então, dá uma olhadinha no conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso daí, galera. Estou muito feliz de concluir mais um tutorial aqui com vocês. Eu só vou terminar de colorir esse pedacinho do cabelo aqui, ó. E eu acho que eu tô satisfeito. Eu tô quase, quase satisfeito. É isso mesmo. Agora, ó, a satisfação está chegando. Está chegando. Estou me sentindo bem. Estou feeling good. E é isso aí, tá pronto. Uhul, se embora. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu e falou!